O que é o Dini Peterson? E avaliar sua prática pastoral, ele resolveu procurar mentores entre os vivos. E ele sofreu uma grande decepção por não conseguir encontrar entre os vivos algum mentor. E eu achei interessante, no decorrer da leitura, a conclusão a que ele chegou. Ele diz bem assim, fiz várias tentativas para encontrar um mentor vocacional dentre os vivos, mas não tive sucesso. Foi aí que encontrei Dostoyevsky. E aí ele começa a descrever como a leitura das novelas, dos romances de Dostoyevsky, toda essa literatura ajudou a Eudine Peterson no seu dia a dia como pastor. Foi pensando exatamente na importância que um autor tão importante da literatura russa, ajudou o pastorado do Eudine Peterson, que nós chegamos à possibilidade, à ideia de fazermos um curso que chamasse a atenção para a importância ou valor da literatura no contexto da formação, não só da nossa vocação como pastores, mas também pensar a prática pastoral à luz de como a literatura descreve a vida do pastor. E foi aí que chegou a ideia desse curso chamado O Ministério Pastoral na Literatura. É um curso que a gente promove em parceria com Edições da Nova, com o intuito de trabalhar com pastores, mas não só pastores, seminaristas, aspirantes ao Ministério Pastoral, que desejam se envolver no Ministério Pastoral, líderes na igreja, que desejam trabalhar melhor a poemênica, ou seja, a prática pastoral, a arte do pastorear, e gostariam de trabalhar isso de uma maneira mais voltada para a prática e para a teologia pastoral mesmo. E foi por isso que a gente pensou justamente em oferecer esse curso que trata questões da vida pastoral, de ordem pastoral, a partir exatamente dos exemplos que a literatura oferece no âmbito da experiência pastoral. Alguns exemplos próprios da literatura vão servir como uma espécie de pretexto para que a gente possa visitar as páginas da Bíblia e também, por que não, visitar a tradição, a história, os manuais de doutrina, de dogmática, de teologia sistemática, em especial de teologia pastoral, para refletirmos sobre alguns temas tão caros, tão importantes, que envolvem não só a formação, mas a manutenção da vida do pastor, do cotidiano do Ministério Pastoral. Então esse é um curso que obviamente não tem como objetivo trabalhar os livros que dão conta da vida pastoral no contexto da literatura num viés de teoria crítica literária. O viés é pastoral mesmo, o viés é de uma análise bíblica, teológica e poemênica, pastoral, dessas histórias narrativas escritas por gigantes da literatura, como é o caso do Choicer, que é um dos nossos autores que a gente vai visitar, como Jorge Benanos, T.S. Eliot e tantos outros que a gente vai trabalhar nestas oito aulas deste curso que nós nos dedicaremos a trabalhar o Ministério Pastoral na literatura. Conto com você para pensar sobre pastores que não cuidam do rebanho, sobre o pecado do pastor e suas consequências, a integridade diante do ataque público, o pastor como aquele que muitas vezes vai padecer em vez de ser o algóis, o ministério como um conceito, como um conceito que envolve uma decisão na vida, a questão do pastorado mal elaborado e que dá bons frutos, enfim, todas essas questões que envolvem o Ministério Pastoral em relação com a literatura serão contempladas em nosso curso e seria muito legal poder te encontrar e discutir com você algumas dessas ideias inspiradas nesses textos. Não é obrigatório ler de antemão esses textos, mas seria muito interessante se você ao longo do curso aceitasse o desafio de visitar a literatura e, quiçá, se assombrar com o fato de que muitos casos da vida pastoral estão presentes, narrados na literatura e oferecem para a gente um imaginário para analisar a luz das escrituras, toda a atividade pastoral necessária para a gente cuidar de pessoas no nosso dia a dia. Eu conto com você, conto com a sua presença, as inscrições estão abertas e será um motivo de muita alegria receber você em nosso curso e compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado através, obviamente, da teologia, sobretudo das escrituras e também da literatura no universo pastoral. Te vejo no curso. Um abraço!